O nosso é agora, DDD3399111443. Ah, rapaz, última quinta-feira, tô dando umas tropeçadas aqui, não tô diretor. Só acho que já é, já é reta final, chama? Vem, vem em mim em 2024. DDD3399111443. Enche o telão que nós estamos firmes aqui. Boa tarde, Nico Tempinho, bom em GV hoje. É bom pra quê, né? Bom pra quê, né? Bom pra quê? Aquele cafezinho quente ou aquele... O Tony de Oliveira, lembra dele, Felipe? Locutor? Ele falava leite queimado, leite... A Rosa faz um leite queimado, queimadinha. Uma queimadinha com canela, uma broinha, uma broinha. Não, biscoito de polvilha com café. Biscoito de polvilha com café. Tô falando do leite queimado. A queimadinha com canela é broa. Entendeu? Top, não é? Hein? Fazer o quê? Ou então, eu prefiro, eu prefiro, porque eu sou das antigas, fubá suado com café. Você nem sabe o que que é, né? Isso é baiano, rapaz, eu gosto de cuscuz. Ah, é a mesma coisa, moça. Tempinho bom em GV, com feliz ano novo a todos aí do BG. Sou o Edmar do São Raimundo. Fala, Edmar, nós tamo junto, hein? E firme em 2024. Me abandona não, fi. Ó, aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Sou o Arroz do Vila Parque Bituruna. Os meninos tão pertinho lá, né? Não, tão do outro lado, né? Eu falo os meninos que tão fazendo ao vivo? Quase perto, né? É... Manda um cheiro pra essa gata aí. Vou mandar agora. Aí, ó. Pronto. Minha rainha Orly, ela ficou toda triste, porque no dia do aniversário dela, ela perdeu o momento que você comemorou. Aí, isso que não pode. O que que acontece? Balanço geral começa 11,50. Costuma o sujeito pegar um prato desse tamanho de comida? Lembra que eu falava na abertura aqui? Pratão de comida, garrafinho d'água. Pessoa... Aí, coloca uma almofada no sofá e encosta pra assistir. Aí, cochila mesmo. Não, dona Orly, só tem que ficar firme aí. Oxi! A senhora senta na cadeira bem dura aí e fica olhando pra televisão. Se não, a senhora cochila. Cochilou na hora do abraço. Mas eu vou abraçar de novo. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto. Aí. Agora se a senhora tiver cochilado hoje, aí não tem jeito não. Ela ficou toda triste. Ficou não, agora já tá feliz. Manda um beijo pra ela hoje. Ela te ama demais. Sou fã demais. Rose, um beijo pra você no Vila Parque Bituruna. Dona Orly, prepara qualquer dessas coisas que eu falei, Dona Orly. Cafézinho, com biscoito por ovilho, queimadinha, canela e broa, ou o café com fubá suado. Fubá suado, se quiser fritar um ovo e colocar por cima também, não é ruim não, hein? Oxi! Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Cláudio Neres. Manda um abraço pro povo de Ponto dos Volantes, Minas Gerais. Desejo um feliz ano novo, cheio de paz. Cláudio, um beijo pra todos aí, hein? Ponto dos Volantes. Próxima! Nico, aqui é a Joselma, do bairro Novo Horizonte. Aí sim, Joselma. Tem que falar o bairro. O bairro é a cidade. Novo Horizonte é aqui, né? Em GV. Estou passando pra dar os parabéns a vocês pelo sucesso de 2023. Verdade! Fui cumprimentado ontem, a pessoa me abraçou. Se arrebentou em 2023. Falei, você vai ver em 2024. Olha lá! E que 2024 seja repleto de bênçãos pra nós. Manda um beijo pra mim, pra minha irmã Ana, minha mãe, Maria de Fátima, para o Pedro, Larissa e família. Joselma, um beijo pra todos vocês. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Aqui é a Lucélia de Valadares. Qual o bairro, Lucélia? Que eu tô... Ah lá, já tá escrito lá, ó. No final, viu? Não pode. Tem que ir com calma, apresentador. Sou sua fã. Lucélia, beijo pra você. Quero mandar um abraço pra minha filha, Estefane, ou Estefani. E um abraço pra você também. Um feliz ano novo. Sou do bairro Morada do Vale. Minha vizinha. Morada do Vale é vizinha. Próxima! Ah, é a última, diretor? Ah, diretor, você tá hoje falando longe, tímida. Seria o fim do ano, timidamente, diretor? Ah, dá um gai, dá uma respirada fundo aí, diretor. Vamos firme, pra cima. É, me ajuda aí. Aí, pega lá, deixa eu dar uma olhada lá. Meu óculos e meu celular. É, ele mandou atualizar o Instagram aqui. Lá vem chumbo. Quer ver? Deus tem misericórdia de nós. Eu não quero pagar pizza pra ninguém. Eu tava brincando, hein, gente? Vocês param com isso. Não, diretor, não... Aqui tá faltando um. Aqui não entra ninguém mais, não? Olha, graças a Deus. Não entra ninguém mais, não. Oh! Nossa, se chegar mais um aqui, eu já morro na pizza. Misericórdia. Vai chegar ninguém aqui, não. Já deu, já deu, já deu. Tá ótimo. Eu tô satisfeito com o número de seguidores que eu tenho, gente. Graças a Deus. Tô ganhando bem com isso aí. Não precisa ninguém seguir, não. Segue o arroba TV Leste. Coloca o TV Leste aí, Panterinha. Arroba TV Leste OF. Aí, ó. Arroba TV Leste OF. E também manda a sua mensagem no WhatsApp. DDD 3399-711-1443.